Pessoal, vamos falar sobre o golpe do Joe Biden. É, meu amigo, o golpe do Joe Biden. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Joed, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, lá nos Estados Unidos, a eleição de 2020 foi muito disputada. E um fator que certamente ajudou Joe Biden a ser eleito foi o fato de terem sido flexibilizadas as normas para voto pelos Correios. Os votos pelo Correio lá nos Estados Unidos sempre existiam. Vários estados permitem você votar pelos Correios, mas apenas em casos justificados. Ou seja, você tem que primeiro ir lá na sua zona eleitoral, lá no seu município, avisar que, olha só, eu tenho, sei lá, algum problema de locomoção, eu vou estar viajando a negócio no dia, eu sou das Forças Armadas e não sei o que lá. Então, nesses casos, você justificava que você queria votar pelos Correios antes e daí eles te davam um envelope próprio para, na época, você poder fazer o seu voto à distância, né? E na eleição de 2020, eles mudaram essas regras, vários estados mudaram essas regras, dizendo que, como tem a Covid, muita gente estava com medo de ir votar pessoalmente na coisa, pode votar todo mundo pelos Correios, qualquer pessoa que queira pode votar pelos Correios. e alguns estados até flexibilizaram coisas sobre a autenticação do eleitor e coisa e tal, de forma que foi a eleição que mais teve voto em toda a história americana. Para vocês terem uma ideia, o Trump teve mais votos que na eleição anterior que ele ganhou da Hillary e ainda assim perdeu feio para o Biden, que teve muito mais votos ainda. Ou seja, foi uma coisa excepcional em número de votos. E daí o fato que muita gente contesta se será que 100% desses votos foram legítimos, né? Porque justamente você pode votar pelos Correios, qualquer pessoa em tese pode preencher aquele envelope, botar no Correio, e se não vai verificar a assinatura, não tem processo de conferência, aquele voto vai contar, né? Fica realmente uma coisa meio frágil isso daí, né? E, bom, o Biden entrou lá no governo, mas ele não está muito bem, não. A popularidade dele está bastante baixa, ele está realmente perdendo força política. A expectativa é que já nessas eleições próximas agora de 2022, que lá nos Estados Unidos eles vão votar para o Congresso e para o Senado, os democratas percam a maioria nas duas câmeras. Hoje os democratas têm a super maioria. Ele tem a maioria no Congresso, a maioria no Senado e a maioria... E tem a presidência, né? Então, eles têm isso hoje, mas eles devem perder a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. A presidência continua com o Biden até 2024, mas se as coisas continuarem ruins do jeito que estão, vai ser um desafio para o Biden continuar no poder em 2024 também, né? Tem muita gente falando aí sobre a volta do Trump e coisa e tal. Bom, e daí surgiu a ideia nos democratas de, poxa, já que aquela eleição deu tão certo para nós democratas, né? Esse negócio de votar pelo Correio deu tão certo para a gente, vamos fazer uma reforma eleitoral agora que torna isso permanente. Então, eles estão querendo aqui essa election reform bill, é uma lei federal que diz que o objetivo é garantir a facilidade de votação para que as pessoas possam votar com facilidade, né? E daí ela expande o período de votação e torna mais fácil votar pelo Correio. Ou seja, basicamente o que eles querem é tornar definitivo aquela situação temporária de 2020 de qualquer pessoa poder votar pelo Correio sem precisar justificar isso antes, sem precisar se autenticar depois. E aí, meu amigo, virou festa, né? Isso daí, lógico, vai virar o Partido Democrata nunca mais sair do poder, porque é fácil deles fazerem o golpe que eles fizeram em 2020, de, poxa, eles saem preenchendo um monte de formulário, de organizar grupo para fazer coleta de envelope, como eles fizeram. Enfim, esse tipo de coisa se torna permanente, né? E, lógico, eles sabem que tem que fazer isso agora, por quê? Porque, como eu falei para vocês, a eleição de 2022 está aí, final desse ano. E daí eles provavelmente vão perder a maioria na Câmara e no Senado. E aí eles não conseguem mais fazer isso. Então eles querem aprovar essa reforma eleitoral o quanto antes, né? Aí, lógico, os caras não são burros, eles não dizem que é uma reforma eleitoral para perpetuar os democratas no poder. É um golpe da esquerda para se manter eternamente no poder. Não! Ele está querendo forçar a aprovação de reforma para proteger o voto das minorias. O voto das minorias, hoje em dia, é proibido, está sendo ameaçado e não sei o que lá. Não, não está sendo ameaçado. O voto das minorias, ele sempre foi desse jeito, né? Aí o que estão alegando é justamente isso, né? Que as minorias não votam porque estão sendo proibidas e não sei o que lá. Não! Votar, exigir assinatura, exigir justificativa prévia, não é prevenir ninguém de votar, né? Dificulta um pouco o voto? Dificulta. Mas se a pessoa tem uma justificativa, ela faz. Ou se não, ela vai lá e vota pessoalmente. Ninguém está impedindo ninguém de votar, só está exigindo que o voto seja presencial. Só que eles têm que vender essa coisa de alguma forma, né? Então eles vendem dessa forma. Para proteger o voto das minorias e coisa e tal. Porque os republicanos estão fazendo leis para tornar mais rígida a votação e coisa e tal. Exato, porque viram que foi feito na eleição de 2020. A eleição de 2020 foi, claramente, teve problemas ali com esse negócio do voto pelo Correio. Ficou muito estranho mesmo. Por mais que, ah, não, não teve fraude na contagem, eu também acho que não teve fraude na contagem. Eu falei isso para vocês. O problema da eleição de 2020 foi muito anterior. Foi na questão do voto pelo Correio sem nenhuma validação no meio do caminho, né? Contar os votos, a contagem dos votos, foi tudo certo, não teve nada errado, não. O problema foi antes. Chegou muito mais voto do que realmente deveria lá na votação, né? Realmente, uma coisa muito estranha. Não estou dizendo que foi, certamente, fraude, mas foi uma coisa que mexeu com a dinâmica da eleição e que pode ter dado origem à fraude, né? Então, ou seja, você vê aqui como é que está esse negócio. Agora, a questão toda é essa. Os democratas fizeram uma lei para fazer essa reforma para obrigar o voto pelo Correio facilitado nos estados todos. Então, os estados nem podem mais fazer leis proibindo o voto pelo Correio, esse tipo de coisa. E aí, essa lei passou na Câmara, os democratas têm maioria na Câmara, mas lá no Senado americano tem um negócio, uma manobra chamada filibuster, que diz o seguinte, o Senado americano requer para iniciar a sessão de votação tem que ter, no mínimo, 60 senadores presentes. É o que a gente chama aqui no Brasil de obstrução, na verdade, o filibuster, né? Tem que ter pelo menos 60 senadores presentes lá nos Estados Unidos. Os democratas têm 50, metade do Senado eles têm. Só que, se todos os republicanos saírem do Senado, não tem gente suficiente para começar a votação daquela matéria. E foi isso que os republicanos fizeram lá. Eles fizeram o chamado filibuster, né? Eles saíram todos. Então, essa matéria chegou aí para o Senado, não foi aprovada. Por quê? Porque os senadores republicanos todos saíram da sala, aí não tinha quórum para votar a matéria. E, se votassem, ganhariam. Por quê? Porque, como vocês sabem, os democratas têm aquela maioria bem tênue no Senado. Eles têm 50 senadores também. Só que, 50 a 50, o voto de Minerva é o voto da vice-presidente lá nos Estados Unidos, que ela é, por definição, a presidente do Senado. Então, a Kamala Harris é democrata, ela iria votar a favor. Então, eles ganhariam essa reforma passaria, né? Aí, agora, qual que é o golpe que o Biden está querendo fazer? Isso é um negócio que ele já tinha, já está se falando há muito tempo lá nos Estados Unidos, que é proibir o filibuster. O que significa proibir o filibuster? É dizer que basta a presença de 50 senadores lá no Senado para aprovar uma matéria. Então, você não teria mais a possibilidade de haver obstrução, porque se os democratas querem aprovar uma matéria, basta eles botarem os 50 senadores democratas lá e eles aprovam a matéria, e mesmo que todos os republicanos saiam, isso não vai pra frente, né? Aí, a questão toda é essa. Essa é a discussão que está havendo no Partido Democrata. Por quê? Porque tem gente contrária a essa história. Pensa bem. Vamos supor que o Biden faça agora essa manobra e, a partir de agora, basta 50 pessoas para votar qualquer coisa. Lembra, tudo indica que nessa eleição agora de 2022, os republicanos já vão reconquistar a maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Talvez não com essas regras malucas novas aí, mas eles já devem reconquistar a maioria na Câmara e no Senado. E aí, meu amigo, como é que vai ficar? Como é que eles vão conseguir fazer? Porque aí os republicanos passam a ter essa vantagem. Eles também agora não têm mais como os democratas fazerem o filibuster, os democratas bloquearem a coisa, né? Por este motivo, tem muito senador democrata que prefere não aprovar essa lei que eles querem aprovar agora de acabar com o filibuster, de acabar com a obstrução. Que eles temem justamente essa situação. No futuro, você vai ter a situação contrária com o Senado republicano, e aí eles não vão ter uma ferramenta para bloquear esse tipo de reforma. Então está essa briga lá nos Estados Unidos. O Biden está querendo forçar essa aprovação, acabar com o filibuster e coisa e tal. Mas, para isso, ele precisa contar com todos os 50 senadores democratas. E tem alguns senadores democratas que estão meio assim com a história, né? Vamos acompanhar isso daí. E existe uma chance grande do Biden conseguir aprovar o golpe dele. A partir daí, meu amigo, virou festa. A preocupação deles é justamente essa. Porque nessa eleição agora, já deve mudar a maioria no Senado e na Câmara. Se eles não aprovarem agora, eles não aprovam mais essa eleição. Essas regras facilitadoras de voto das minorias, que na verdade é fazer o que o pessoal fez em 2020, né? Pois é, meu amigo. Bem-vindo à distopia do Biden. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.